Com satisfação. Olá, bom dia. Interrompemos nossa programação para ir ao vivo ao Palácio do Planalto. Será concedida a entrevista coletiva após reunião de coordenação política entre a presidenta Dilma Rousseff e equipe de governo. Vamos acompanhar. Edinho, a conspiração aqui tá... Só um segundo, a gente já vai resolver. É fora? É fora? ...recesso, após haver iniciado o recesso, por óbvio que o objeto da reunião foi uma avaliação, um balanço, deste primeiro semestre e também uma projeção do que vamos fazer, o que vai acontecer no segundo semestre. Ela teve duas avaliações, uma avaliação sob o ponto de vista político e outra sob o ponto de vista econômico. nós tivemos, o governo teve muito sucesso no que era a sua pretensão no que diz respeito ao ajuste e como nas democracias isto é absolutamente normal e compreensível, teve momentos em que a cidadania brasileira, falando através do Congresso, não teve a mesma visão sobre determinados aspectos que o governo tinha. Daí porque também não foi só de vitórias e sucesso que foi esse primeiro semestre. Nós tivemos algumas votações que não corresponderam à nossa expectativa, mas isto é do processo democrático, repito mais uma vez. Com esse pano de fundo, eu passo logo a palavra ao ministro Nelson Barbosa, que vai fazer um balanço do primeiro semestre e uma projeção do segundo na área econômica, onde nós tivemos grandes programas e temos pretensão de avançar muito mais. Bom, bom dia a todos. Como o ministro Eliseu já colocou, nessa reunião a gente fez um balanço de todas as nossas ações, tanto na área econômica quanto nossas ações no Congresso Nacional. Gostaria de apresentar para vocês um breve resumo desse balanço por parte da equipe econômica. Nós estamos num esforço de reequilíbrio macroeconômico, de elevação do resultado primário em relação ao ano passado e um esforço de controlar a inflação, mesmo num momento de realinhamento de vários preços e fazer com que a inflação volte o mais rápido possível para o centro da meta. Essas ações têm surtido efeito. No lado da inflação, as expectativas de inflação indicam que, apesar do aumento desse ano, o mercado espera uma redução da inflação substancial no próximo ano. No lado da política fiscal, várias iniciativas foram adotadas, tanto do ponto de vista administrativo, através de decretos, resoluções e portarias, quanto também do ponto de vista legislativo. E nesse aspecto, onde a pauta política se junta à pauta da economia, gostaria de destacar que o governo conseguiu aprovar as principais medidas propostas no final do ano passado. Nós conseguimos aprovar um aperfeiçoamento nas regras de acesso ao abono salarial, conseguimos aprovar um aperfeiçoamento das regras de acesso ao seguro-desemprego, o mesmo no caso das pensões, por morte. Além disso, nós propusemos ao Congresso Nacional, atendendo uma demanda do próprio Congresso, uma regra de aposentadoria chamada regra 85-95, adaptando a evolução dessa regra à expectativa de sobrevida da sociedade ao tempo que as pessoas esperam viver. Isso está em discussão, atendendo uma demanda do próprio Congresso. Enviamos e aprovamos a renovação da política de valorização do salário mínimo e lançamos várias iniciativas. Aprovamos também a correção da tabela de imposto de renda após um acordo da pessoa física. A correção da tabela de imposto de renda da pessoa física foi aprovada, mediante uma MP, após um acordo com as lideranças políticas e o Ministério da Fazenda. Há ainda outras iniciativas em discussão no Congresso, que são importantes para essa fase de reequilíbrio econômico e, principalmente, para acelerar a recuperação do crescimento. Dentre elas, cabe destacar a revisão da desoneração da folha de pagamento, que já foi votada na Câmara. A gente espera que seja votada pelo Senado na retomada do trabalho legislativo em agosto. Isso vai ser objeto de discussão, novamente, entre a área econômica e as lideranças do Senado. E há o projeto de reforma do ICMS atrelado a um projeto de repatriação de capitais, que pode, ao mesmo tempo, gerar novas receitas primárias para o governo no curto prazo e possibilitar a criação de dois fundos, um fundo de desenvolvimento regional e um fundo de compensação do ICMS, para também viabilizar a reforma do ICMS. Essas são iniciativas que já estão em curso, mas que, infelizmente, não foi possível votar ainda no primeiro semestre, quando nós estamos empenhados para que elas sejam votadas já na volta dos trabalhos legislativos em agosto. Em terceiro lugar, não menos importante, o governo lançou várias iniciativas ao longo desse primeiro semestre. Nós ajustamos os planos safras à nova realidade econômica e financeira do Brasil e ampliamos o seu valor. Houve um realinhamento de taxa de juros e uma ampliação dos valores a serem desembolsados. Nós lançamos o Plano Nacional de Exportação, com foco bastante concentrado, tanto na realização de acordos comerciais, liderado pelo ministro Armando Monteiro, quanto também na desburocratização e simplificação do processo de exportação das empresas brasileiras. Enviemos para o Congresso, após um grande diálogo com as centrais sindicais, o chamado Programa de Proteção de Emprego, o PPE, que tem por objetivo auxiliar empresas e trabalhadores no momento de dificuldade econômica, dando uma alternativa para que as empresas, em acordo com seus sindicatos, possam adequar a administração de mão de obra num período de redução temporária da atividade econômica. E, por fim, lançamos também nosso plano de concessões, a segunda fase do plano de investimento em logística, cerca de um mês e meio, um plano que já no seu primeiro dia lançou vários projetos para verificar se há interesse privado. Nós, eu, o ministro Padilha, junto com o ministro Antônio Carlos, na semana passada já apresentamos para vocês o primeiro resultado no caso de aeroportos e rodovias. O pedido de manifestação de interesse no caso de portos foi lançado na semana passada. Também na semana passada, o ministro Eliseu entregou ao TCU a nossa reavaliação para poder utilizar o critério de outorga na licitação dos portos da rodada 1. Então, na semana passada, na área de portos, houve dois avanços dentro do cronograma planejado. Foi feito o pedido de manifestação de interesse para os portos da rodada 2 e foi entregue ao TCU a base, a justificativa do governo para solicitar a possibilidade de fazer o leilão da rodada 1 na modalidade de outorga, ou seja, quem ganha, quem der o maior valor pelo terminal em consideração. Esses processos estão andando bem, recebemos várias manifestações de interesse do setor privado, agora estamos na fase de selecionar quem vai fazer os estudos e receber os estudos daqui a alguns meses para, então, formatar a licitação. São esses os principais pontos da... Vou passar a palavra, então, para o ministro Jacques Valle. Bom, bom dia a todos. Dentro da reunião também foi feito um balanço da reunião dos nove governadores do Nordeste, que aconteceu semana passada, em Teresina, e lá estavam nos representando o ministro Gabas, que foi falar de um processo que está em estudo e em trabalho da reorganização da Previdência a nível estadual, que também é um problema que preocupa governadores, e o ministro também Aldo Rebelo. Os dois trouxeram, inclusive saiu uma nota dos próprios governadores ao final da reunião, e os dois fizeram questão de registrar perante a Presidência da República e a coordenação de que o ambiente era extremamente positivo, com muitas falas políticas, não que não houvesse apresentação também de demandas, mas que era um clima extremamente positivo na reunião dos governadores do Nordeste, o que eu acho que é um sinal de que, mesmo com as necessidades que nós estamos, ou dificuldades que nós estamos passando, há uma compreensão dos governadores da necessidade desse momento para a retomada, até porque o Nordeste, e eu fui governador durante oito anos, é a região talvez que melhor tenha conseguido beber nessa água dos oito anos de inclusão social e crescimento econômico. Não foi pauta da reunião, mas eu só queria citar, que eu acho relevante, o que nós também inauguramos semana passada lá em Manaus, que foi o primeiro 10 quilômetros de fibra ótica subfibrial. O projeto ao todo são 7.500 quilômetros de fibra ótica que serão lançados, praticamente conectando e colocando luz no sentido de tecnologia moderna, em todo o oeste do estado do Amazonas, até as nossas fronteiras, o que vai ser importante para a área de defesa e de segurança, mas que é fundamental também, nós vamos conectar 54 municípios em banda larga, um investimento de 500 milhões de reais, por um total de três anos de lançamento disso aí. É uma tecnologia que foi descoberta juntando a Universidade Estadual do Amazonas e o Exército Brasileiro, e eu considero que foi algo extremamente significativo. Eu estava lá junto com o ministro Aldo Rabelo e com o ministro Berzoini também. Bom dia. Marina Franceschini, da Globo News. Eu queria fazer uma pergunta para o ministro Nelson Barbosa em relação à ruptura, ao rompimento do Eduardo Cunha, presidente da Câmara, que anunciou na semana passada. Como é que o governo está lidando com isso, mesmo que não tenha sido assunto da reunião de hoje? Como é que serão as próximas votações, a expectativa? Porque na semana passada ele já havia dito que esse projeto PIS-COFINS, por exemplo, se representar algum tipo de aumento de tributo, não passará. Então, a expectativa dos senhores em relação às votações que ainda estão pendentes lá, e como é que o governo está lidando com isso? Por favor. Já a primeira parte eu respondo, e a segunda, que diz respeito aos números, o ministro Nelson responde. Nós temos que olhar o fato com a complexidade, mas também a objetividade com que ele se apresentou. Nós tivemos o presidente Eduardo Cunha, um dos mais brilhantes parlamentares da casa, uma pessoa de alta qualificação pessoal, tirocínio singular, conhecedor do regimento, uma pessoa de altíssima qualificação para o exercício da atividade parlamentar. Ele, numa atitude que ele qualificou como sendo pessoal, que não envolvia o partido dele, e que não envolvia a presidência da Câmara dos Deputados, porque a presidência da Câmara dos Deputados tem a responsabilidade constitucional de ajudar a promover a independência, mas também a harmonia entre os poderes. Palavras do presidente Eduardo Cunha. O presidente Michel Temer, na sexta-feira, expediu uma nota na qual ele dizia aquilo que o presidente Eduardo Cunha havia dito, que se tratava de uma questão pessoal e que o partido iria seguir na sua aliança e na sua participação com o governo. O governo, no mesmo dia, expediu uma nota também bastante clara com os mesmos fundamentos, em palavras diferentes, mostrando que o governo tem todo o interesse em aprimorar a relação com o parlamento e a harmonia entre o poder legislativo e o poder executivo. Então, quais são as consequências? Partindo do pressuposto, ou então das premissas que aqui coloquei, da qualificação, da inteligência e da própria menção do presidente Eduardo Cunha, as relações serão as relações normais entre o poder legislativo e o poder executivo. Nós, do executivo, faremos tudo o que estiver ao nosso alcance e entendemos que o legislativo também fará para que essas relações efetivamente sejam harmoniosas. Isso não significa dizer que nós vamos ter concordância de 100% sobre tudo aquilo que vem a ser objeto de discussão, porque o legislativo é a casa onde a sociedade reflete as suas aspirações. Aliás, é da concepção montesquiana que a nação fala através do poder legislativo. Portanto, nós vamos ter 15 dias agora em que os parlamentares irão para as suas bases, vão ouvir aqueles que lhe dão a sustentação aqui e, no curso do semestre que vem, nós deveremos ter, então, nas atividades parlamentares, a manifestação, a expressão, a conotação desse sentimento que foi colhido. Nós todos temos já muita experiência, quem faz cobertura política aqui em Brasília, e nós que estamos há tanto tempo aqui, a gente sabe que sempre no retorno do recesso, os parlamentares vêm revigorados com o sentimento que colhem nas suas bases. De outra parte, nós também sabemos que todos os parlamentares, como nós, do executivo, sabemos que as contas boas, os acertos do governo, são em favor de toda a sociedade. Todos os cidadãos colhem os frutos. E os desacertos, ou então as contas que tragam sobrecarga, também recaem sobre toda a sociedade. Ao final e ao cabo, o fim último da organização estatal é a prestação de serviço ao cidadão. E se nós vamos ter mais ou menos sucesso nisso, depende muito desta harmonia entre o que seja a ação do poder executivo e a do poder legislativo. Penso que essa primeira parte política... Ministro Nelson. Bom, sobre as questões econômicas, há tanto uma pauta que o governo propôs ao Congresso Nacional, que ainda está em discussão, como uma pauta no sentido contrário, uma pauta que o Congresso Nacional propõe ao governo. Vou começar pela primeira. Nós estamos discutindo a revisão da desoneração da Folha, foi aprovada na Câmara dos Deputados, agora está em discussão do Senado. Há vontade manifestada pelos próprios parlamentares de aprovar essa revisão, uma revisão necessária a uma discussão sobre o método a ser adotado, sobre a modulação desse efeito. Então, eu não acho que há um risco dessas iniciativas não serem aprovadas. Eu acho que as iniciativas vão ser aperfeiçoadas pelo poder legislativo, como acontece em toda a democracia. O processo de repatriação, processo de capital, combinado à reforma do ICMS, também é um tema que já é em discussão no Brasil há muito tempo. Há várias propostas sobre repatriação, há várias propostas sobre reforma do ICMS, é uma questão de Estado, não é nem de governo, é uma questão de Estado. Todos do parlamento, todo o setor privado, do mundo sindical, entendem que essa reforma do ICMS é uma maneira de a gente aumentar a nossa produtividade. E já de imediato, mesmo que essa reforma tenha um prazo de implementação lento, ela tem um ganho produtivo imediato, que, ao ser feita essa reforma, você vai eliminar a incerteza jurídica que hoje paira sobre vários incentivos estaduais concedidos a empresas brasileiras. Então, é uma pauta também, eu acho que é comum, é do executivo e do legislativo. A questão do PIS-COFINS é uma demanda já antiga do setor empresarial, em que o governo vem tentando atuar já há algum tempo, e faz parte da nossa agenda legislativa para a volta dos trabalhos do Congresso Nacional enviar uma proposta de reforma do PIS-COFINS. Essa é uma proposta que é bem extensa, a implementação dela vai ser gradual. E eu acho que não temos os detalhes ainda prontos, a Receita Federal está fazendo consultas com diversos setores empresariais, que desfrutam, por exemplo, de regimes especiais, para finalizar essa proposta e enviar ao Congresso Nacional no segundo semestre. Então, as instituições do Brasil estão funcionando, estão dando conta das suas funções, e nós estamos discutindo os temas na velocidade e com a profundidade que eles merecem. Na pauta que o legislativo coloca ao governo, que é principalmente agora essa análise sobre a taxa de remuneração do FGTS, nós manifestamos contra uma revisão imediata dessa taxa, porque isso vai diminuir em muito a capacidade do FGTS poder financiar programas de grande interesse público, programas na área de urbanização, na área de mobilidade urbana, e principalmente na área de habitação. Nesse momento em que a gente está promovendo o reequilíbrio macroeconômico do Brasil e procurando acelerar o crescimento, o FGTS é um instrumento importante para financiar essa retomada, principalmente na área de construção civil. Então, nós, por uma iniciativa do legislativo, que, obviamente, nós respeitamos e temos o dever de responder. Nós estamos avaliando quais são os impactos da proposta e análise pelo legislativo sobre o fluxo de fundos, sobre o que nós, economistas, chamamos, e contadores chamamos de fontes e usos de recursos, para ver como isso vai afetar a capacidade de desembolso do FGTS nos próximos anos, e, com base nisso, como isso pode ampliar ou limitar a capacidade do FGTS e financiar obras de grande interesse social que geram emprego no setor que é bem intensivo em trabalho, que é o setor de construção civil. Essa é uma coisa que nós vamos apresentar na volta dos trabalhos, a nossa posição sobre esse tema. Aqui, Luísa Damea do Globo. Eu queria saber se a presidente chegou a conversar com vocês durante a reunião sobre o encontro que ela teve ontem com o Eduardo Paes, prefeito do Rio, e que resultados ela falou de vocês dessa conversa. Esse tema não foi nem tratado, nem, na verdade, anunciado. Olá, boa tarde, ministros. Felipe Matosso, do Portal G1. É uma pergunta mais política, talvez seja para o senhor, ministro, para o ministro Jacques Wagner. O presidente do Senado, Renan Calheiros, divulgou um vídeo no qual também fez um balanço sobre o primeiro semestre no Senado. E, nesse vídeo, com mais ou menos 20 minutos, ele citou uma relação excelente com o presidente Cunha, mas também disse que o governo atua como um cão atrás do próprio rabo, em razão do ajuste, que não sai do lugar, fica rodando e não sai do lugar. Ele também citou uma crise de credibilidade do governo, disse que não pode profetizar quando essa crise vai acabar, mas que o governo precisa se mexer para que ela, enfim, se encerre. Então, em meio a essa crise entre o Planalto e o presidente Cunha, esse vídeo do presidente Renan, o que o Planalto tem a dizer sobre essas críticas do Renan Calheiros, toda essa crise que envolve a relação do Planalto com o Congresso Nacional. Queria que os senhores pudessem comentar isso para a gente, por gentileza. Obrigado. Bem, a primeira observação que a gente deve fazer é similar à que foi feita com relação ao presidente Eduardo Cunha. O presidente Renan, até com mais tempo de Brasília e de liderança política aqui, é um dos quadros mais destacados do processo político nacional, ocupando pela terceira vez a presidência do Senado da República. Por certo, se trata de uma pessoa que tem alto conhecimento do processo político e dos detalhes, dos desvãos, daquelas coisas que fazem com que o processo político ande e pare. Quando se vê um aliado, e o senador e presidente Renan Calheiros é aliado, ele é integrante do PMDB e é um aliado, os aliados não estão proibidos de fazer críticas, não. E o governo tem e tem que ter humildade e sensibilidade para acolher essas críticas, analisá-las e, na medida do possível, dialogar com este parceiro, com este companheiro que critica determinadas posições do governo. Então, primeiro, se trata de um aliado. Segundo, as críticas dele têm que ser lidas pelo governo como contribuições. Por quê? Porque ele aponta pontos específicos onde o entendimento dele, e certamente com a autoridade que ele tem pela experiência, pelo seu sucesso político pessoal, ele aponta caminhos que nos fazem, faz o governo refletir. E nós, esta foi a súmula da nossa reunião, no que disse o presidente Renan Calheiros, nós temos que dialogar com ele, na medida do possível, ver até que ponto o governo deve ou não rever posições que foram, por ele, apontadas como equivocadas. Portanto, absolutamente normal, no campo político, que um aliado faça críticas, estabeleça posições diferentes, para que se medite, porque isso tem que ser interpretado e lido como contribuição. Se eu só, complementando o que o ministro Padilha falou, é que eu acho que o que o registro tem que ser feito é que a posição do presidente do Senado foi, como foi dito aqui, de um aliado, colocando pontos de vista e crítica. A posição do presidente da Câmara, mesmo que individualmente, foi de alguém que se diz fora da base do governo. Então, eu diria que esse é o ponto mais importante, até porque, como já foi dito aqui, críticas, a gente tem que saber ouvi-las, até porque elas vêm para construir, às vezes até da oposição, que dirá de alguém que se considera aliado. Bom, boa tarde já. Fernando Rego Barros, TV Globo. Amanhã vence o prazo do reajuste do judiciário. Acho que é uma pergunta mais para o ministro Nelson Barbosa. Queria saber o que é que o governo decidiu, se vai manter, foi um projeto que gerou muita polêmica, se vai manter esse reajuste, o que é que será feito daqui para frente, ou a partir de amanhã? Bom, em várias oportunidades, a gente já se manifestou sobre isso. É um reajuste que não é compatível com a situação econômica do Brasil. Esse reajuste não é compatível com a situação econômica do Brasil para os próximos anos. A tendência do governo é vetar esse reajuste. Mas essa é uma decisão que cabe à presidente, amanhã isso vai ser anunciado. Independente dessa decisão, nós continuamos nosso processo de negociação. temos feito reuniões tanto com o judiciário quanto com os nossos próprios funcionários. No caso do judiciário, agora com o retorno das principais lideranças do judiciário, nós vamos fazer reuniões também ao longo dessa semana sobre os cenários de reajuste para aquele poder, quais são as implicações que isso pode gerar para as contas fiscais do Brasil no futuro. Oi. Bem, depois de quatro perguntas consecutivas de colegas da Globo, finalmente abriu para outra emissora. É sinal que a gente vive num regime democrático. Eu gostaria de perguntar o seguinte. Nesses planos que foram lançados pelo governo recentemente, tipo o plano safra empresarial, agricultura familiar, plano de exportação, e também o plano de infraestrutura e logística, o que os senhores podem falar a respeito da agenda positiva? Isso fez parte da agenda positiva e existe essa agenda, ela vai acontecer quando, o que ela pretende trazer para o Brasil. A outra é o seguinte. Amanhã tem mais uma pesquisa que vai ser lançada pela CNT a respeito, medindo aí a popularidade do governo Dilma. Qual a expectativa dos senhores em torno desse assunto? Obrigado. Deixa eu falar um pouco sobre a questão da agenda positiva. Sim, elas fazem parte, todas essas iniciativas fazem parte da agenda positiva. Elas, principalmente, elas mostram o potencial que o Brasil tem em várias áreas e elas fazem, mostram também o que a gente faz, as pessoas, as empresas, olharem para a frente. Nós temos uma agricultura altamente competitiva com grande potencial e mesmo com uma situação de dificuldade econômica, o governo pode e vai continuar apoiando a agricultura. Continua havendo um apoio subsidiado, mas agora com esse subsídio adequado à realidade fiscal. No caso das concessões, um plano lançado há menos de um mês e meio, já tem demonstrado alguns resultados bem positivos de manifestação do interesse do setor privado, como a gente colocou na semana passada. No caso das 11 rodovias que a gente pediu estudo do setor privado, 314 propostas foram apresentadas. No caso dos aeroportos, quatro aeroportos nos quais a gente pediu estudo, 100 propostas foram apresentadas. Nós acabamos de mandar agora abrir a chamada para propostas para os terminais dos portos. Temos certeza que esse sucesso vai se repetir. Nada fala melhor do que um resultado. Nós tivemos agora o leilão da linha de transmissão de Belo Monte, que foi ganho para uma empresa chinesa com deságio de cerca de 20% em relação à tarifa colocada pelo governo. Então, assim, há grande potencial de investimento no Brasil, há interesse de investidores nacionais e estrangeiros, e esse potencial que vai gerar aumento de produtividade. Principalmente nesse momento em que há um grande debate político, as instituições brasileiras estão funcionando. O Congresso brasileiro aprovou várias iniciativas que o governo enviou para aquela casa, aprovou com aperfeiçoamentos, propôs novas iniciativas ao governo, que nós estamos discutindo, e faz parte da nossa agenda enviar nesse segundo semestre um novo conjunto de iniciativas de melhoras de produtividade, de simplificação tributária, principalmente. Já lançamos o programa de proteção e emprego, então, há uma pauta positiva, e uma pauta positiva não é só do governo federal, é de todo o Estado brasileiro, identificando, mesmo numa fase de maiores dificuldades econômicas, há potenciais de aumento de produtividade, recuperação. O setor exportador já está respondendo ao realinhamento de taxa de câmbio, já há uma recuperação das exportações brasileiras, principalmente, a gente teve aqui, quando a gente anunciou o programa de proteção e emprego, estava presente também o presidente Danfávia, ele destacou que as exportações de automóveis no Brasil já subiram fortemente, há um problema na produção para o mercado doméstico, mas as exportações já estão se recuperando. Então, a agenda positiva faz parte do esforço de reequilíbrio, até porque o reequilíbrio fiscal depende da recuperação do crescimento, e o crescimento depende do reequilíbrio fiscal, um não anda sem o outro. Então, é preciso recuperar o crescimento para consolidar o reequilíbrio fiscal, e o reequilíbrio fiscal é necessário para recuperar o crescimento. Bom dia, Manuela Borges, TVCN. Vamos lá, pesquisa. É isso? Pesquisa. Primeiro, eu, há muitos anos, trabalho com isso e tem sido parte da minha incumbência aqui em Brasília, analisar pesquisa. Analisar pesquisa, prever pesquisas. A gente sempre corre muito o risco de acabar cometendo alguns equívocos. Vamos lá. Se nós tivéssemos os dados que aqui foram levados ao conhecimento da sala, a toda a sociedade brasileira, todos os pontos que foram enfocados de estímulos ao nosso desenvolvimento, de crescimento na nossa atividade, seja pela safra agrícola com números singulares antes nunca vistos, seja pela política para a exportação, todas as políticas de estímulo, atividade econômica que aqui foram referidas, elas, primeiro, ainda não chegaram ao conhecimento de toda a população. A população não analisa no detalhe estes dados. Número um. Número dois. Os efeitos não são tão imediatos quanto a gente gostaria que fosse. Sempre dependem de alguns procedimentos que tenham reflexo na atividade econômica. E aí a população começa a se perceber quando se faz uma inversão na curva do emprego, quando se tem os juros mais baixos e, por via de consequência, a inflação podendo baixar. Nós trabalhamos com esse horizonte em tempo já definido, mas a população ainda não tem consciência plena disso. Portanto, a mim não surpreenderá se é nesta pesquisa nós ainda não tenhamos na percepção popular toda esta gama de atividades que o governo desenvolveu com vistas a recobrar o processo, a retomar o processo de desenvolvimento econômico e de satisfação da população. Porque no final e o cabo fala muito mesmo é o carrinho do supermercado, é a conta bancária, é a conta... ao final e o cabo este sentimento vem na pesquisa e isso demora um tempo para que essas medidas todas que nós estamos adotando tenham efeito. Então, tomara... E essa é a nossa... Tenho certeza que falo em nome do governo nesse particular, nosso sentimento é de que tudo isto ainda não está na plena percepção da população e que talvez isso não seja retratado na pesquisa. Bom dia, Manuela Borges, TVCNT. Tenho duas perguntas, uma para o ministro Nelson Barbosa, outra para o ministro Eliseu Padilha. O seguinte, o governo tenta colocar panos quentes nessa crise com Eduardo Cunha, mas o presidente da Câmara fez uma acusação grave contra o Planalto, dizendo que toda essa perseguição está sendo orquestrada pelo Planalto, ele não citou nomes, eu queria ver, queria que os senhores dissessem qual é a avaliação que vocês fazem dessa acusação do presidente da Câmara e para o ministro Barbosa, se o governo já pensa em rever a meta de superávit primário. Primeiro, quanto às afirmações do presidente Eduardo Cunha. Repito aqui, o presidente Eduardo Cunha é um homem de alta qualificação pessoal e todas as suas afirmações têm que ser lidas na plenitude. o poder executivo, vários integrantes do poder executivo também sofrem neste mesmo processo acusações. Então, a primeira conclusão que se deve chegar, o governo efetivamente não tem nenhuma influência na ação do Ministério Público e na ação da Polícia Federal nesses casos, ou especificamente na Lava Jato. A manifestação do presidente Eduardo Cunha é uma percepção pessoal, ele mesmo fez questão de deixar isso claro, era uma percepção pessoal dele, que a gente tem entendimento diferenciado, mas nem por isso nós entendemos que ele não a pudesse externar. Por óbvio, é um sentimento pessoal, ele deve externar, nós temos uma visão diferenciada e damos como exemplo que o próprio Poder Executivo tem vários membros que estão sendo objeto desta mesma operação. Bom dia, Marina Dias. Só faltou. Sobre a questão do resultado fiscal, nós estamos reavaliando o cenário, houve uma frustração de receita que já é conhecida, isso vai requerer medidas por parte do governo, uma reavaliação do cenário de receita e também de despesa. Essa reavaliação nós só vamos divulgar na quarta-feira. Não, eu só queria pedir desculpa aos colegas ministros, a vocês da imprensa, porque eu estou com o professor Luciano Coutinho para uma assinatura que estava marcada às 12 horas sobre o outro investimento que nós vamos fazer na Amazônia, então, como eu já estou com meia hora de atraso, eu vou pedir então para deixá-los Obrigado. Marina Dias da Folha de São Paulo, desde o rompimento do Eduardo Cunha, alguns aliados dentro do governo estão pedindo uma oxigenação da articulação política, algumas mudanças na articulação, inclusive com a saída do ministro da Casa Civil. Eu queria saber se foi acertada alguma mudança na articulação política e se a presença do ministro Jacques Wagner que acabou de sair e indica que ele ganhou uma importância nesse setor, como reivindicam petistas. Esse tema não foi objeto da nossa reunião, mas, por óbvio, que nós não podemos fugir de estabelecer aqui aquilo que tem sido o nosso comportamento com relação ao tema. primeiro, a articulação política é conduzida pelo presidente Michel Temer e, a meu juízo, nós não temos entre os quadros políticos da base do governo ninguém que reúna mais qualificação do que o presidente Michel Temer para essa relação com os demais poderes, com o próprio Tribunal de Contas e, dentro dos poderes, no caso do poder legislativo, com os parlamentares. O presidente Michel Temer é um parlamentar por excelência. Ele tem uma trajetória na casa de alta respeitabilidade, daí porque a articulação política sob o comando dele me parece que, neste momento, se houvesse uma mudança, seria prejudicial ao governo, ao Brasil e a este processo de estabilidade plena que nós temos no plano institucional. O presidente Michel Temer é uma garantia, é uma fiança, é um fiador de que isto caminha bem. Quanto ao mais no que diz respeito à fora da articulação política, da Casa Civil, da Presidência da República, também não foi tema de discussão e, por certo, essa é uma questão que diz respeito unicamente à presidenta Dilma e ela sabe melhor do que ninguém quem ela deve manter na Casa Civil para os interesses do governo e do povo brasileiro na visão dela. Ministros, boa tarde. Meu nome é Rafael, sou repórter do jornal... Tinha mais uma pergunta. Bom dia, Luciano Ottoni, da agência Reuters. Pergunta para o ministro do Planejamento. Ministro, eu queria ver quando o senhor falou sobre a agenda positiva, sei que o senhor está falando muito que o relatório sai na quarta-feira, mas para os investidores, as pessoas que olham para o desempenho fiscal, o que o senhor pode falar nesse momento sobre a discussão da meta de superávit primário? O governo está em discussão com uma banda de superávit primário e isso continua em discussão? O governo pode instituir uma banda de flutuação de superávit? Se o senhor puder falar um pouco sobre isso, até para dar informações para o mercado financeiro. E uma outra pergunta é, o senhor conta com receita extra este ano, boa, do projeto de regularização, de recurso no exterior? Obrigada, bom dia. Vou começar pelo final. O processo de repatriação, ele está dentro das projeções, nós estamos exatamente reavaliando, tendo em vista que ele não foi aprovado ainda, os cenários de eventualmente se e quando ele for aprovado, o formato e qual receita extra que ele pode gerar ainda nesse ano. É um processo que provavelmente gera alguma receita quando aprovado, se e quando aprovado gera alguma receita esse ano, mas gera mais receita nos anos seguintes. Na questão fiscal, a gente tem que, como eu coloquei, nós estamos procurando tratar toda essa programação fiscal seguindo o cronograma, seguindo o ritual necessário e adequado à importância do tema. Então, acho que não é a hora da gente antecipar questões que estão em discussão, a gente prefere explicar o que foi decidido. O mercado trabalha com expectativa de um resultado primário menor esse ano, o mercado já trabalha, você pega a expectativa do Copom, eles trabalham com isso, houve uma frustração de receita, nós estamos analisando quais são as alternativas que o governo tem para lidar com isso no dia a dia da política fiscal. Eu posso assegurar que, qualquer que seja a decisão, nós vamos elevar o resultado primário em relação ao ano passado dentro de uma trajetória de elevação gradual do resultado primário para controlar o crescimento tanto da dívida líquida quanto da dívida bruta. Como eu falei, o reequilíbrio fiscal é um passo necessário para a recuperação do crescimento econômico. Então, nós já fizemos várias medidas, as medidas estão tendo efeito, mas também houve uma desaceleração do crescimento da economia maior do que todos esperavam no mercado e no governo. Desde você pegar as expectativas do início do ano, pegar as expectativas de agora, você vê uma desaceleração maior. Isso tem impacto sobre os salários, sobre os lucros das empresas, tem impacto sobre a arrecadação de impostos. Então, é parte normal, é uma atividade normal da programação fiscal do governo, avaliar seus cenários e, diante desse resultado de receita, fazer uma nova programação fiscal, tanto para a despesa quanto para a receita e, talvez, também, em relação às próprias metas que o governo vai adotar. Só que não há uma decisão, esse processo é um processo que é complexo, envolve várias variáveis, envolve vários ministérios, no caso, lá da despesa, são vários ministérios, lá da receita, são vários tipos de receita, como você colocou, tem receitas que já são efetivas, tem receitas que dependem de uma aprovação no Congresso. Então, é isso que a equipe econômica está avaliando, já está um trabalho bem concentrado nos últimos dias, casa civil, fazenda, ministério do planejamento, e esses resultados, com números, vai ser apresentado na quarta. Então, eu prefiro explicar o que foi a decisão do que antecipar ou discutir quais são os cenários possíveis. No final das contas, nós vamos adotar um, um cenário que é o cenário principal que a gente acha mais provável. A última pergunta, por favor, Rafael. Agora sim, minha vez, desculpa, colega, que eu interrompi. O governo adotou muito discurso de conciliação aqui, tentando pacificar um pouco a base, mas, ministro, desculpa, eu vou insistir na questão do Eduardo Cunha, que ele deu declarações muito contundentes semana passada. Ele disse, por exemplo, o governo tem um ódio pessoal contra mim, o governo sempre me viu como uma pedra no sapato, vou pregar no Congresso do PMDB em setembro que o meu partido rompa com o governo. Queria saber dos dois, até porque essas questões também causaram tensão no mercado financeiro, como o governo teme novas retaliações, a gente vai ter um segundo semestre tumultuado, cria novos constrangimentos ao governo, saber que podem ter CPIs instaladas, investigando assuntos incômodos, e até a articulação da oposição, até com, enfim, a articulação do próprio presidente da Câmara de um impeachment da presidente Dilma. Obrigado. Bom, vamos lá. Primeiro, nós temos de parte do presidente Eduardo Cunha as afirmações que foram referidas, mas também as de que a presidência da Câmara será exercida com o papel institucional que ela tem. Também é palavra do presidente Eduardo Cunha de que ele vai continuar agindo com independência e buscando a harmonia entre os poderes. Eu penso que as manifestações dele, por certo, são consideradas pelo meu partido, pelo PMDB, e pelo governo, mas nós vamos intensificar o processo de harmonização das relações com o presidente Cunha, que é presidente de um dos órgãos do Poder Legislativo, na minha opinião, onde a nação fala efetivamente é na Câmara dos Deputados, institucionalmente o Senado representa os Estados e a nação está representada pela Câmara. Então, redobrado o respeito, redobrada a atenção, o presidente Eduardo Cunha sempre mereceu e merece muita atenção e respeito às suas manifestações, assim vai acontecer. Quanto ao que vai acontecer no plano fático, no segundo semestre, nós temos que deixar o momento de estar, os fatos, eles acabam sendo ditados pelas circunstâncias do momento. E nós estamos trabalhando, aqui nós vimos várias medidas que estão sendo adotadas, nós vamos incrementar o processo de articulação e, ao final e ao cabo, eu penso que todas as pessoas que chegam na posição que chegou o presidente Eduardo Cunha, ele tem junto, aquela, traz com ele, está implícito nele, aquela responsabilidade de chefes de poder. Qual é esta? que o interesse da nação se sobrepõe aos interesses momentaneamente conflitantes ou dissidentes ou discordantes entre um e outro poder. Quem chega à chefia de um dos poderes traz junto, não é parte da sua bagagem, essa compreensão de que os interesses maiores da nação se sobrepõem e que a cada dia a sua agonia. Nós vamos ver lá em agosto, vamos ver em setembro, vamos ver em outubro quais serão as circunstâncias, nós vamos aprofundar o trabalho de harmonização em tudo que estiver ao alcance do poder executivo. Muito obrigada. Essa foi a entrevista coletiva concedida ao vivo no Palácio do Planalto pelos ministros do Planejamento, Nelson Barbosa, da Defesa, Jacques Wagner e da Aviação Civil, Eliseu Padilha. Eles falaram após reunião de coordenação política com a presidenta Dilma Rousseff. Durante a reunião foi feita uma avaliação política e econômica do primeiro semestre deste ano. O ministro Nelson Barbosa apresentou o balanço do período em que foram feitas várias ações de ajuste econômico com destaque para aprovação das medidas propostas pelo governo no Congresso Nacional. Revisão da desoneração da folha de pagamento e a reforma do ICMS e repatriamento de capitais são as propostas que ainda dependem de votação no Legislativo. Os planos Safra, o Plano Nacional de Exportações, o Programa de Investimentos em Logística, foram os principais destaques lançados pelo governo no semestre. O ministro da Defesa falou ainda de uma reunião realizada entre os governadores dos estados do Nordeste que levaram à presidenta Dilma uma avaliação positiva do período e das oportunidades de crescimento da região. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau! O que é isso?